Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter World Hoje uma build de Longsword, espada longa, utilizando as novas armas raras Kijar, da Art Tempered, Curve Tarot Essa build ficou bem legal galera, vocês vão ver o gameplay de fundo Eu fiz um teste nela no Teostra Aguerrido Então enquanto eu vou explicando a build, vai rolando o gameplay de fundo aí pra vocês Conferirem, beleza? E conferirem ela na prática No mais é isso, quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like Que ajuda demais aqui no YouTube Sem mais delongas, vamos conferir a build Bom galera, primeiro de tudo é as skills Basicamente essa build vem com olho crítico nível 5, artesanato nível 5, resistência a fogo nível 3 Ataque de água nível 3, reforço crítico nível 3, exploração de fraqueza nível 3 Reforço de ataque nível 1, nuar nível 1, elemento crítico nível 1 Vamos explicar rapidamente as skills que ficaram ativas de forma mais detalhada, beleza? Então, Alma do Dragão, você ganha essa skill também Essa skill vem pelo conjunto, né? Que como eu estou utilizando mais de duas peças do set do Behemoth Ela vem essa skill e ela aumenta o dano elemental dos ataques com salto Como a gente tem aquele ataque interessante, né? Da Longsword, que você dá um salto e desce rasgando o bicho A gente já tem esse benefício também Desse ataque, principalmente porque ele aumenta o nosso ataque elemental Então, como essa build é uma build elemental de água A gente vai se beneficiar dessa skill que vem do set do Behemoth, beleza? Olheu crítico está no nível 5 O que nos garante mais 20% de afinidade estática Ou seja, mais 20% de chance de dar um ataque crítico Garantidos de forma estática, beleza? Nível 5 de olho crítico Artesanato, coloquei no máximo Ele vai aumentar a afiação da arma em 50 Ou seja, eleva essa arma até o máximo que ela pode chegar Com artesanato no nível 5 E isso ajuda bastante, galera A gente conseguir ficar batendo na afiação branca por muito tempo Ajuda demais e dá um dano adicional de 1.32 No multiplicador de ataque Que vale muito a pena, tá? Por padrão, essa arma não está na afiação branca A gente levou ela para a afiação branca com o artesanato Resistência de fogo eu coloquei nível 3 Por conta do Teostra Que ele é chatinho pra caramba Aí vocês podem mudar se quiserem, né? Adaptar essa build para outras coisas A resistência de fogo aqui Pode ser alterada Você pode estar modificando isso, por exemplo Se você vai usar uma outra arma Uma outra Long Sword Você pode colocar resistência para outros monstros, por exemplo, né? E manter a base da build a mesma Então muda só o tipo de resistência Resistência a raio, resistência a água Sei lá Vai variar aí dependendo do que você vai enfrentar O ataque de água a gente colocou nível 3 Já soma mais 100 no nosso ataque elemental de água Que é o foco dessa build Reforço crítico Também colocamos no nível 3 Vai nos garantir que cada ataque crítico que a gente acertar Ao invés de dar 25% a mais de dano Vai tirar 40% a mais de dano Então vale muito a pena focar ali na cabeça do Theostra Naqueles saltos da Long Sword Quando você desce ali rasgando E já desce com o crítico tirando 40, beleza? Exploração de fraqueza nos garante mais 50% de afinidade Ou seja, com os 20% do olho crítico Mais 50% da exploração de fraqueza Já temos aqui 70% de chance de dar dano crítico Reforço de ataque está no nível 1 Veio assim por conta de uma das peças Que a gente utilizou do set do Behemoth E ele dá apenas um nível, né? Não foi o foco exato dessa build Aumentar o reforço de ataque No ar É outra skill também Que vem em uma das peças do Behemoth E ele aumenta o dano causado por ataques com salto em 10% Então mais uma coisa bacana aqui Para quem usa Long Sword, beleza? Elemento crítico é a novidade das armas Kijar Do Arctempera de Curva e Tarot Então ele poupa você de ter que usar duas peças do Ratalos Para ter o domínio de Ratalos Que é o elemento crítico O elemento crítico já vem na nossa arma Que a gente está utilizando Isso é muito bacana Isso é muito bacana nas armas raras Kijar que vem aí no Arctempera de Curva e Tarot Então essas são as skills ativas E elemento crítico basicamente Além do dano puro que você tira da arma Agora no dano crítico Você vai herdar também O dano crítico elemental Que é do ataque de água Vai se somar ao ataque dano puro Então você precisa ter elemento crítico ativo Para que esse dano crítico venha a ser somado no dano final Beleza? Basicamente é isso Agora vamos falar rapidamente da nossa arma Estamos usando a espada Kijar Água Que é de raridade 8 Ela tem ataque 611 A fiação padrão dela Não é a fiação branca A afinidade pura dela É 15% Eu fiz um aumento Com aumento de afinidade E ela foi para 25% Então a gente tem aqui nesse momento A build 20% de olho crítico Mais 50% da exploração de fraqueza Mais 25% de afinidade Temos aí um total de 95% de afinidade Ou seja, quase 100% de dano crítico Nessa build Faltou aí 5% apenas Para a gente ter o 100% Quando a gente acerta uma parte fraca A parte que é fraca do monstro Que é a parte crítica do monstro E basicamente a nossa arma Ela tem elemento de água 390 Como a gente colocou o ataque de água no nível 3 Ela ficou com 490 no total O dano elemental de água Beleza? Então basicamente Essa é a nossa arma E esse é o aumento que a gente fez E o elemento crítico Que vocês podem ver Que vem lá embaixo Agora falando dos equipamentos em si Eu utilizei amuleto de artesanato 3 Para chegar aí no nível 5 de artesanato E garantir o maior tempo possível Na fiação branca No capacete utilizamos Elmo Draken Alpha No peitoral Cota Malha Draken Alpha Nos braceletes Avambraços Draken Alpha Na cintura O casulo de Cuxala Gama Nas botas A bota de couro do Dante Alpha Beleza? E nas joias Então Essa build exige algumas joias raras Ela vai exigir uma joia crítica 2 Alguma... Deixa eu ver aqui quantas joias Basicamente Uma joia de especialista E uma joia atenuadora Não É uma build Relativamente tranquila de joias Dá para quem já tem Um tempinho de jogo aí Fazer Talvez você tenha dificuldade Para fazer aqui Seja A peça do Cuxala Gama Se você ainda não farmou ela Basicamente é isso Então no capacete A gente colocou a joia atenuadora E uma joia de fogo De resistência a fogo no caso No peitoral Colocamos joia do riacho Que aumenta ataque de água Nos braços Colocamos um de reforço crítico E uma joia de olho crítico Na cintura Duas joias de resistência de fogo E completar aí Os três níveis de ataque de água Colocamos Duas joias de ataque de água Basicamente Assim a gente fecha A nossa build Agora se você não tiver Reforço crítico Por exemplo Acho que você pode aumentar Mais um nível De ataque de água Nesse caso Ou você pode completar Ali por exemplo Olho crítico Mais um nível A gente fecha Mais 5% de olho crítico E fecha os 100% de crítico Se faltar essa joia De reforço crítico Para você Por exemplo A exploração de fraqueza Tem que ter Para a gente fechar Os 50% de dano crítico Que é importantíssimo É uma soma muito grande Não dá para perder Como eu falei Essa build Você pode adaptar Ela mudando As joias De ataque de água Para outro elemento E a resistência Também para outro elemento E aí você mudaria Apenas A sua long sword Para adaptar Para outros monstros Inclusive eu vou postar Aqui depois Uma batalha Contra outro monstro Que eu fiz Uma adaptação Dessa build Aqui E funcionou bem Também Eu vou postá-la Aqui Tá bom Então basicamente Era essa build Que eu queria trazer Para vocês Hoje Se gostaram Deixa aí um like Que ajuda demais Deixa nos comentários Se tiver alguma dúvida Alguma coisa Que você Gostou Alguma coisa Que você mudaria Fique à vontade Para a gente Trocar uma ideia Sobre isso No mais Espero que vocês Tenham gostado Se você não é inscrito No canal Fica o convite Para se inscrever Se já é inscrito Não esquece De assinar o sininho De notificações Para receber a notificação Dos próximos vídeos E eu vou ficando Por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Tchau